Senhor, obrigado pela oportunidade de investigarmos mais uma vez a Tua Palavra juntos. Pedimos a presença do Teu Espírito, que nos conduza em toda a verdade. Obrigado pelo momento especial durante esse sábado, que o Senhor se ajunte conosco e que possamos compreender um pouco melhor a mensagem para esse tempo. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje eu queria voltar com vocês no nosso estudo sobre Daniel 11, no verso 1, 2 e 3. Eu queria tomar um pouco de tempo para a gente debater um pouco, comentar um pouco. Eu acho que não ficou bem claro da última vez. Então eu queria clarificar algumas coisas. Então eu vou fazer uma revisão breve para a gente. E aí depois dessa revisão a gente pode abrir para algum comentário, alguma questão, se tiver. Então se não, a gente usa esse tempo para fazer essa revisão, que eu acho importante. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1 e 2 novamente. Daniel capítulo 11, verso 1. Lembrando aqui que o capítulo 10, 11 e 12 é a mesma visão que Daniel está tendo. Então, na verdade, quando você olha o verso 21 do capítulo 10, o verso 1 é quase uma continuação. Então aqui Gabriel está falando com Daniel. E no verso 21 do capítulo 10, o capítulo acaba assim. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade. Ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, com medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas. Mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então notem que Gabriel, ele refere-se ao primeiro ano de Dario, em verso 1. O capítulo 10, ele acontece no terceiro ano de Círio, rei da Pérsia. Então, na verdade, no capítulo 1, aqui, no verso 1, no capítulo 11, Dario está se referindo ao primeiro ano de Dario, o medo, quando ele visitou Daniel também. E essa visita a gente encontra no capítulo 9 do livro de Daniel. É essa referência que Gabriel faz. Lembrando que naquele tempo, no primeiro ano de Dario, o medo, e nós vamos tentar clarificar aqui quem foi Dario, quem foi Círio, qual foi a sucessão desses reis. Gabriel está dizendo, lembra lá no primeiro ano de Dario que eu vim te visitar? Pois é, e agora eu vou te declarar, então, o seguinte. Aí ele fala dos reis da Pérsia. Então, antes de nós entrarmos nos reis, novamente, e revisarmos essa história, eu queria que vocês abrissem o PDF que eu mandei. E a primeira citação, ela justamente fala sobre esse contexto que nós estamos olhando. Então, alguém pode ler para nós ali, Profetas e Reis, página 283, parágrafo 2. Onde diz assim, a oração de Daniel tinha sido proferida, etc, etc. Alguém pode ler para nós? A oração de Daniel tinha sido proferida no ano primeiro de Dario, Daniel 9 e 1. O rei Medo, cujo general sírio tinha arrebatado de Babilônia... Oi, a letra é tão pequenininha... Pode aumentar. Deixa eu virar meu celular. Tá, deixa eu voltar aqui, então. O rei Medo, cujo general sírio tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal. O reino de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel, para animar e fortalecer, Daniel 11 e 1. Após sua morte, cerca de dois anos depois da queda de Babilônia, Ciro sucedeu no trono e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor, de sua pátria judaica para Babilônia. Até aí? Tá ótimo, obrigado. Então, notem aqui os pontos importantes, ok? O Dario Medo era o rei, o Medo, porque lembra? Medo-Pérsia era a união de dois reinos, né? Então, Dario Medo era o rei quando Babilônia caiu. Quando você olha lá em Daniel capítulo 5, nós falamos isso na semana retrasada, houve um pouco de confusão ali, até porque eu não lembrava direitinho essa história, mas em Daniel capítulo 5, quando Ciro, aqui o general, né? De acordo com esse texto, o general, aqui o Medo, né? O general que tinha arrebatado, que tinha ajudado na destruição de Babilônia. Então, Ciro fez parte dessa conquista de Babilônia. Foi ele que desviou o rio e tudo aquilo que a gente conhece. Durante esse tempo, o rei da Medo e da Pérsia era Dario. Dario Medo. Ciro era sobrinho de Dario, de acordo com essa passagem do Espírito de profecia. Então, quando Daniel escuta Gabriel falando lá no capítulo 11, verso 1, e o anjo diz que no primeiro ano de Dario, está se remetendo ao primeiro ano da queda de Babilônia. Primeiro ano da queda de Babilônia. Dois anos depois, Dario morre, e aí Ciro retém o governo universal dos Medos e dos Persas. Está claro essa parte? Eu acho que na última vez ficou um pouco confuso essa questão. Mas Dario Medo era o rei, era o líder, no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Daniel. Durante a cova dos leões, toda aquela história da Dario Medo, que era tio de Ciro, que posteriormente então veio a ser o rei da Medo Pérsia unificada. Outro ponto importante é que o tempo do fim que é marcado, o fim do exílio judaico, não é com a queda de Babilônia, mas é com o decreto de Ciro. É o que ela fala nesse parágrafo que nós lemos. O fim dos 70 anos profetizados por Moisés, para o Jeremias, ele só acaba quando o primeiro grupo de Hebreus foi o decreto que saiu por Ciro, para o primeiro grupo voltar para a Babilônia. Então, do primeiro grupo de Hebreus levado ao cativeiro, ao primeiro decreto de Ciro, são os 70 anos. Então, quando ela compara o tempo de cativeiro dos 70 anos na Babilônia com os 1260 anos de cativeiro que se encerra em 1798, é esse tempo de 70 anos. Do momento em que Geoé e Aikim, lá no capítulo 1 de Daniel, o primeiro grupo é levado à Babilônia. Isso acontece antes da destruição do tempo, antes da morte de Zedequias. Então, 70 anos até o primeiro decreto de Ciro. Por que isso é importante? Porque nós temos que lembrar que os decretos, primeiro, segundo e terceiro decreto de Ciro, Dario o Grande e depois Ataxerxes, eles marcam o início dos 2300 anos, das 2300 tardes e manhãs. E no final dessa profecia, nós também temos três decretos em forma de mensagens. Então, as mensagens angélicas, a primeira, a segunda e a terceira, elas são tipificadas pelos três decretos iniciais. E quando é que a primeira mensagem angélica chega na história? Quando é que nós marcamos na história? Em 1798. Então, 1798 é marcado o tempo do fim porque é a chegada da primeira mensagem angélica. O tempo do fim na história de Ciro, de Esdras ali, é marcado, então, no final dos 70 anos de cativeiro. Final daquele período de escravidão onde Eleanor te compara com os 1260 anos. Então, por isso que a gente diz que no tempo do fim, quem reinava na Medo-Pérsia era Ciro. Ele era o rei. Ele era o governante naquela época. Ficou claro essa parte? Gui, qual é o livro que você está lendo mesmo? Profetas e Reis, página 283. Isso aqui eu mandei no grupo, tá? É um PDF que eu mandei no grupo. Está lá direitinho as passagens. É, eu vi lá, mas é porque eu não consigo acompanhar. Ah, tá. Aí eu vou acompanhar mesmo no livro. Tá bom, tá bom. Página 283, parágrafo 2. Ok, obrigado. E aí, logo em seguida, na página 267, parágrafo 3, mesmo livro, aqui ela diz assim, Não demorou que viessem os contratempos. Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dário. Então, aqui ela, Dário o Medo, e comandante general dos exércitos combinados da Medo e da Pérsia. Então, aqui ela fala com todas as letras que Ciro era sobrinho de Dário o Medo e ele era comandante geral dos exércitos. Por isso que ele participa da queda de Babilônia como Isaías profetizava. Tá? Então, clarificando essa parte. Ela fala do desvio do rio e tudo mais, né? Ok? Bom. Então, nós marcamos Ciro como esse rei no tempo do fim. Ok? E aí, no capítulo 11 de Daniel, se vocês lembram, o que nós fizemos? No verso 2, Gabriel diz assim, Eu agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia. Então, aqui nós estamos vivendo no terceiro ano de Ciro. Aqui nós estamos no tempo do fim. Primeiro decreto de Ciro, tipificando a primeira mensagem angélica em 1798. No tempo do fim. Que pra nós seria 1989. Mas já trabalhando com aplicação. Agora te declararei a verdade. Ainda que três reis estarão na Pérsia. Então, depois de Ciro, haveriam três reis. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, tornando-se fortes por suas esqueças, se tratará a todos contra o reino da Grécia. Então, depois de Ciro, nós teremos mais três reis e ainda um quarto. De acordo com esse verso. E esse quarto é dado características, esse quarto, ele seria mais rico do que todos os outros, e ele suscitaria todos contra a Grécia. Logo em seguida desse verso, no verso 3, nós temos, então, um grande rei, um rei valente, que é um símbolo de Napoleão. Então, Napoleão... Não, desculpa. Não Napoleão. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. No verso 3 já é marca Alexandre o Grande. Então, essa é a estrutura. O interessante é que esses quatro reis que o verso 2 menciona, a Bíblia também menciona, o Espírito de profecia também menciona. Eu queria mostrar para vocês que nós temos esses reis no Espírito de profecia. Se vocês pegarem o PDF que eu mandei, diz assim, nós já vimos... Ok. Profetas e Reis, mesmo livro, Página 290, Parágrafo 3. Alguém pode ler para nós esse parágrafo? 290, Parágrafo 3. Enquanto Satanás... Esse? Isso. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medopérsia, para que não mostrassem em favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante três semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Gabriel declara, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias do seu filho Cambices, que reinou cerca de sete anos e meio. Então, veja bem, esse texto aqui nos fala da luta que acontece em Daniel capítulo 10, aqueles 21 dias. E ali no final já fala desses dois reis. O primeiro Ciro, no tempo do fim, e aí o primeiro desses três, que é Cambices, o seu filho, que reinou por cerca de sete anos e meio. No próximo parágrafo, a página 291.2, diz assim, durante o reinado de Cambices, o trabalho do tempo progrediu lentamente. E durante o reinado do falso Esmerdes, chamado Ataxerxes em Esdras 4, 7, isso aqui não é o Ataxerxes que deu que deu o último decreto. Aquele Ataxerxes era filho de Xerxes. Esse aqui é chamado falso Esmerdes. Os samaritanos induziram o inescrupuloso impostor a baixar um decreto proibindo os judeus de reconstruir sua cidade e tempo. Então, aqui nós temos Ciro, marcando o tempo do fim. E aí nós temos já dois. Nós temos Cambieses e falso Esmerdes, que seria o segundo. Depois do falso Esmerdes, quem é que vem? Próximo parágrafo. Tais eram as condições, página 291, parágrafo 4. Tais eram as condições existantes durante a primeira parte do reinado de Dario Estaspis, ou aqui Dario Grande. Então, o terceiro seria Dario Grande. Então, Ciro é marcado no tempo do fim. Aí nós temos três que viriam. Esses três eram Cambieses, falso Esmerdes e Dario o Grande. Ok? Aí você vai no próximo parágrafo, diz assim, página 307, parágrafo 2. Nesse tempo, as condições do reino da Medo-Persa estavam rapidamente mudando. Dario o Grande, ou Estaspis, sobre cujo reinado de Deus tinham recebido mostras de evidente favor, Dario Estaspis, Dario o Grande, foi o que proclamou segundo decreto. Foi sucedido por Xerxes o Grande. Então, quem é que vem depois de Dario? Xerxes o Grande. Então, nós temos Ciro no tempo do fim. Três viriam. Quem eram esses três? Cambieses, Fausto Esmerdes e Dario o Grande. Depois de Dario o Grande, o quarto seria mais rico do que todos eles. Quem é esse quarto? Xerxes o Grande. o Grande. Ok? Ficou claro essa linha sucessória? Acho que da última vez não tinha ficado muito claro essa parte. Alguma pergunta aqui? Então, esse Xerxes, o Grande, é o do terceiro decreto? Não. Quem é que deu o terceiro decreto? O terceiro decreto foi o filho dele, Ataxerxes. Então, Xerxes... Então, vem depois ainda. Vem depois ainda. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque Xerxes, esse quarto rei em Daniel 11, que nós lemos, ele vive entre o segundo decreto e o terceiro decreto, que foi dado por Ataxerxes, o seu filho. Por que que é isso importante? Porque quando você olha as mensagens angélicas e você localiza as mensagens no tempo dos mileritas, Xerxes, ele deveria estar entre a segunda e a terceira. Quando você olha Darío e Ataxerxes. Ok? Só que quando você vai no livro de Ataxerxes, e agora nós vamos... Antes de falar nisso, eu não quero confundir a cabeça de vocês, porque isso é um problema, é um problema sério. Quando você vai no livro de Esther e você vê que Esther, ali você tem um decreto acontecendo em Mardoqueu e toda aquela história e você tenta trazer isso e dizer que isso é um decreto dominical, eu pergunto para vocês, o decreto dominical, ele acontece antes da terceira mensagem angélica ou depois da terceira mensagem angélica? Depois. Antes. Bom, deixa eu fazer a pergunta de forma diferente. O que é a terceira mensagem angélica? O que contém na terceira mensagem angélica? Alguém lê para mim lá em Apocalipse 14, verso 9. O que diz ali? A marca da besta. Não é? Alguém lê para mim. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-se os, e seguiu-os, o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, é o 9. Tá ótimo. Então, o que contém na terceira mensagem angélica? De acordo com o verso. Bem simples. Adoração e o decreto. Marca da besta, não é? Marca da besta está ali. Bem claro, né? A terceira mensagem angélica ela contém toda a crise dominical, toda a crise da imagem da besta da união da igreja do Estado, o decreto dominical que é o fruto dessa união. Então, a minha pergunta é, como é que a gente pode colocar o decreto dominical na história de Esther antes do terceiro decreto? Existe um problema estrutural? eu não sei se vocês conseguiram pegar a questão. Nós vamos voltar nesse ponto no final, porque aqui é um problema. O que se fez? Se pegou o Xerxes e foi lá no livro de Esther e disse, bom, esse Xerxes, que é o mesmo arrasoeiro do livro de Esther, existe uma narrativa no livro de Esther. E essa narrativa, parte dessa história, você tem ali um decreto de morte que acontece, depois você tem esse decreto sendo revogado, você tem toda a interseção de Esther, você tem os principais lá do governo vamos dizer assim, motivando, induzindo o rei Xerxes a proclamar esse decreto. Não foi ideia do rei isso. E uma coisa interessante que eu discutia ontem, quando você olha os decretos, as histórias na Bíblia que falam sobre o decreto dominical, que são ilustrações, por exemplo, vamos pegar três, Daniel capítulo 3, decreto da fornalha ardente, tipifica o decreto dominical, o decreto de morte, tudo mais, a crise vindoura. Ellen White fala claramente isso. Daniel na cova dos leões, também uma tipificação desse decreto. E o decreto de Esther, de Mardoqueu, aqui também é uma tipificação. Todos esses três exemplos, não foi ideia do rei, mas quem que estava por trás tentando motivar o rei? Era o governo, eram seus conselheiros por trás, as peças importantes do governo. Então, aquela ideia que eu sempre cultivei nos últimos anos, que o presidente tem que ser um presidente republicano, porque senão o decreto não pode ser passado, porque os democratas são liberais. Mas não importa, porque não é o presidente, não é o rei que vai pedir um decreto. Quem pede o decreto é o por trás dos bastidores, são os políticos por trás. Aquela aliança que existe por trás dos bastidores, através do Senado, da Câmara e todos os órgãos governamentais que vão tentar persuadir o país a passar essas leis. Então, não importa o presidente, não importa. Pode ser um liberal ou um republicano, um conservador. O que importa é que a gente sabe que existe por trás dos bastidores uma aliança, uma união entre os evangélicos, entre os protestantes apostatários para colocar isso nos seus livros, nas suas leis, etc. Então, é um parênteses que eu quis abrir aqui, porque eu achei interessante, pertinente essa questão de olhar essas histórias bíblicas e lembrar que não foi o rei. O rei, nessas três histórias, ele foi persuadido e acabou se lisonjeando pela grande e brilhante ideia e acabou aceitando, sendo conivente. Com relação a Xerxes, nós estamos fazendo uma revisão aqui hoje, logo eu já vou abrir a palavra para vocês. Com relação a Xerxes, duas características importantes que nós vimos. Primeiro, ele era rico e poderoso. Segundo, ele juntou todos para tentar ir contra a Grécia. No livro de Xerxes, a história indica que aquele grande banquete de 180 dias que nós vemos no capítulo 1 e 2 de Xerxes foi a tentativa de Xerxes unir todo o reino contra a Grécia. A história indica que Xerxes é o último rei persa a invadir a Grécia antes da conquista de Alexandre o Grande. Lembrando que Alexandre o Grande conquista a Medo-Pérsia cento e tantos anos depois de Xerxes. Talvez aí esteja a razão de que Gabriel menciona Xerxes como o último no capítulo 11 antes da vinda de Alexandre. Ele não era o último, ele não foi o último. Nove reis ainda vieram, sucederam, Xerxes, inclusive na Bíblia, ele não é o último. Quem é que a Bíblia menciona como o último rei da Medo-Pérsia no livro de Esdras? Ata Xerxes, é o que passa o terceiro decreto. Então, nem nas escrituras Xerxes é o último. Nem na história, nem nas escrituras. Mas no capítulo 11 de Daniel, por alguma razão, Gabriel fala de Xerxes e logo pula para a Grécia. Por quê? Talvez porque Xerxes foi o último rei persa que invadiu a Grécia. E talvez por causa dessa invasão, bom, nós sabemos, a história diz que por causa dessa tentativa de domínio, de conquista, ele chegou a invadir a Grécia. E é nessa história que você vê a batalha dos espartanos, aqueles 300 e tudo mais. Durante essa história, ele acaba voltando para a Pérsia, Xerxes, derrotado. Foi a partir daí, então, que anos e anos depois, houve-se uma propaganda como eu falei na última vez, uma propaganda contra a pessoa de Xerxes na Grécia. Uma falsa propaganda e essas ideias são promovidas por Alexandre que acaba sendo aquele que vai e conquista a Medo Pérsia. Então, são coisas interessantes, detalhes interessantes que nós temos na história. ele sacudiu todos para tentar invadir a Grécia. Ele falhou, não conseguiu. Ele não conseguiu. Então, quando você olha por esse prisma, por essa analogia e você traz para os nossos dias, você começa a fazer a questão análise no tempo do fim. em 1989 nós tínhamos George Bush como tipificando Ciro. E aí eu queria entrar nessa questão por que nós usamos os Estados Unidos e qual é a lógica bíblica para você comparar a Pérsia com os Estados Unidos. Eu queria lembrar vocês em Daniel capítulo 8, se você olha comigo lá, a Medo Pérsia era um poder de dois chifres. Era um poder de dois chifres. Quando você olha, alguém pode ler para nós o verso 3? Verso 3. Daniel 8, 3. E depois alguém lê para nós Apocalipse 13, verso 11. Daniel 8, 3. E levantei os meus olhos e vi e eis que um carneiro estava diante do rio o qual tinha dois chifres e os dois chifres eram altos como era mais alto do que um era mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Está ótimo. Então nós vemos aqui a Medo Pérsia representada por um carneiro que tinha dois chifres, dois poderes, a média e a Pérsia. Apocalipse capítulo 13, verso 11. E vi subido até a outra besta e tinha dois chifres semelhante ao de um cordeiro e falava como o dragão. Então aqui nós temos a analogia dos Estados Unidos, também um cordeiro com dois chifres, o republicanismo, o protestantismo. Então assim nós temos, por exemplo, outros poderes representados também por dois chifres. Por exemplo, Israel. Você tem a tribo do norte e a tribo do sul, dois poderes. Ou mesmo o Judá. O Judá é composto de duas tribos, Benjamin e Judá. É um poder de dois chifres. Você tem, por exemplo, a França. A França no capítulo 11 de Apocalipse é representada por um poder de dois chifres, Sodoma e Egito. quando a Bíblia compara a França com Sodoma e Egito. Então, essa foi a lógica ou parte da lógica inicial para se fazer essa comparação. A outra parte da lógica que às vezes a gente não lembra é em Apocalipse 17. Se você vai comigo em Apocalipse 17, ali você tem o enigma, o enigma daqueles cinco reis que caíram, que um é e o outro haverá de vir e o oitavo será também dos cinco passados. Então, esse enigma é importante para nós entendermos Daniel 11. E essa é a segunda parte da lógica por trás da comparação dos reis da Média e da Pérsia com os Estados Unidos. Então, a primeira parte em Apocalipse 17, exatamente igual como Daniel 11, você precisa entender o tempo do fim. Se você não entende o tempo do fim em Apocalipse capítulo 17, você não sabe em que momento histórico você está. Então, por exemplo, se alguém ler para nós aqui o verso do verso 1 até o verso 3. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação e levou-me um espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças dez chifres. Tá bom, obrigado. Depois você continua lendo, você vai ver que ali ela estava com o cálice cheio o cálice já estava transbordando cheio embriagada do sangue dos santos então notem aqui algo interessante esse poder ele os reis da terra fornicaram está no passado se embebedaram está no passado e ali o cálice estava cheio já também do sangue das testemunhas de Jesus no verso 6 está no passado o cálice já estava transbordando e aí no verso 3 diz que a mulher estava num deserto se vocês lembrarem em Apocalipse 12 Deus ele envia a igreja verdadeira para um deserto também por quanto tempo 1260 anos esses 1260 anos representou o cativeiro o momento de cativeiro da igreja verdadeira onde eles sofreram perseguição e tudo mais agora aqui quem está no deserto é a outra mulher é a prostituta que está no deserto a bíblia diz que aquele que leva em cativeiro ele é levado em cativeiro também olha lá em Apocalipse você pode anotar Apocalipse 13 verso 10 se alguém leva cativeiro em cativeiro irá se alguém matar a espada necessário que a espada seja morta aqui está a paciência e fé dos santos então Roma matou pela espada recebeu a ferida mortal Roma levou a cativeiro foi levada em cativeiro em 1798 então em que momento histórico João está vendo essa prostituta com cálice já transbordando embriagada no deserto a mulher está em cativeiro aqui a prostituta está em cativeiro e quando que ela entra em cativeiro em 1798 ok agora minha pergunta é quando Jezabel recebe a ferida mortal quando Roma recebe a ferida mortal em 1798 qual é o poder que reina no tempo do fim nos Estados Unidos nos Estados Unidos olhem comigo no livro O Grande Conflito essa citação eu esqueci de colocar mas é boa essa citação está na página 440 parágrafo 2 diz assim que nação que nação do novo mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder apresentando indícios de força grandeza e atraindo atenção do mundo a aplicação do símbolo não admite dúvidas uma nação e apenas uma satisfaz a especificação dessa profecia esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte então em 1798 qual é o império que acende nos Estados Unidos da América então notem quando você começa sim pois não sim deste lado aí eram os Estados Unidos só que na Europa era Napoleão sim sim Napoleão Napoleão na Europa né só que quando você olha esteja se referindo é que surgiu uma grande nação do outro lado do mundo que veio a se tornar a grande nação grande império mundial né então a questão a questão de Apocalipse 17 é a transição de impérios tá então por exemplo você tem lá o enigma vou mostrar pra vocês o enigma lembrar vocês desse enigma né olha lá no verso no verso 8 ok verso 8 Apocalipse 17 verso 8 a besta que viste quem é a besta que viste Roma Papal foi e já não é ela foi por quanto tempo 1260 anos mas já não é porque João tá vendo ela no deserto recebida a filha mortal foi entregue tá já não é e há de subir do abismo ou seja ela voltará ok e irá à perdição diz que habitam na terra etc etc ok vendo a besta que era e já não é e ainda que é ou seja ela voltará agora vem o enigma o enigma verso 9 aqui o sentido que tem que tem sabedoria as sete cabeças são sete montes sobre quais as mulheres a mulher assenta e são também sete reis agora cinco já caíram um e um já é e outro ainda é vindo e quando vier convém que dura um pouco de tempo e a besta que era e já não é é ela também o oitavo e é do sete e vai a perdição então esses sete chifres claro nós podemos dizer que representa os sete montes de Roma onde a mulher se assenta é a cidade das sete colinas mas a bíblia diz também que são sete reis são sete impérios que passaram pela terra aqui diz cinco já caíram quais são os cinco impérios bíblicos e lembrem aqui aqui nós estamos falando dos impérios que a bíblia marca nos livros de Daniel e Apocalipse existem muitos outros impérios lá no Egito nós poderíamos ir lá na Mesopotâmia mas aqui nós estamos falando dos impérios que a bíblia marca na profecia cinco já caíram que cinco são esses em 1798 a Babilônia a Medo-Pérsia a Grécia a Roma Pagã e a Papau cinco cinco caíram então cinco caíram um já é então existe um em 1798 que está acendendo que está tomando prominência nós acreditamos que esse reino a partir de 1798 qual é o reino mundial que cresce e se torna o grande império mundial é o sexto reino da profecia e quem é esse sexto reino foi por isso que eu levei vocês para o grande conflito página 440 os Estados Unidos dos Estados Unidos da América esse reino lembra lembra em Apocalipse 13 que o João vê duas bestas uma que sai do mar uma papal e aí uma próxima que sucede essa que é a besta da terra é o próximo reino então nós sabemos que sim a França Napoleão tudo isso teve o seu lugar mas a França não se tornou o império mundial quem veio a se tornar o império mundial foi os Estados Unidos da América então é por isso que a Bíblia marca os Estados Unidos como o número 6 é por isso que a crise dominical é 666 que os Estados Unidos é o número 6 nesse nessa riddle nesse nesse enigma aqui de Apocalipse 17 tá então os Estados Unidos é o número 6 e olha só ok um já é e o outro ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco de tempo então depois do sexto haveria o sétimo e aí depois do sétimo então que duraria um pouco tempo a besta ressurgeria Roma Papal ressurgeria e é marcado o número 8 todos conseguem ver essa sequência eu consigo ver mas você tá dizendo que que os Estados Unidos vai passar o poder imperialista americano vai passar o que o Papal vai dominar não é isso exatamente o Papal é o oitavo o Papal é o oitavo então lembra o que que o Espírito de Profecer nos ensina né que depois da apostasia nacional viria o que ruína nacional então junto com a ruína vem o declínio do império então você olha todos os impérios por exemplo Roma Pagã apostasia nacional é seguida de declínio nacional o que acontece em 321 decreto dominical lá na época de Constantino toda aquela apostasia mistura da igreja e do Estado o que nós vemos em sequência as trombetas soando os bárbaros atacando o declínio da nação até haver a transição mesma coisa com outros impérios você vê essa sequência de apostasia nacional seguida de ruína nacional e não vai ser diferente com os Estados Unidos quando todos os princípios da constituição forem rejeitados então a ruína da nação acontecerá e aí quem é o sétimo bom o verso 12 aqui explica que o sétimo é um conjunto de dez reis os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberão o reino mas receberão poder como reis por uma hora lembram por um curto espaço de tempo juntamente com a besta então esses dez chifres é um símbolo o número dez é um símbolo das nações de todas as nações da Bíblia várias formas de você demonstrar isso você pode ir lá em Salmos 83 você tem dez nações se juntando para ir contra o povo de Deus você tem a própria ilustração de Daniel capítulo 2 os dez dedos são as dez as dez nações que dizem nos dias destes reis Deus suscitaria o seu reino a própria divisão da Europa no capítulo 7 de Daniel você tem o número 10 e vários outros números 10 você tem exemplos na Bíblia inteira desse número 10 representando o mundo inteiro então hoje nós entendemos que esse número dez esses dez reis é um símbolo das nações se unindo para tomar o bastão da mão imperialista americano e por um espaço curto de tempo assumir essa posição até que essa posição é entregue a Roma e eles reinarão juntos com Roma por um tempo o sétimo e oitavo reinando ou seja lembra que isso é fascinante porque a história ela se repete lembra que o dragão deu autoridade à besta quando se você olha a história do contínuo como que o paganismo foi removido e aqui eu estou jogando várias coisas no mix lembra que as nações europeias começando com Clóvis elas se uniram e elas deram o poderio a autoridade o trono para Roma grande poderio está lá em Apocalipse se você olhar no capítulo 13 Apocalipse capítulo 13 diz ali no verso 2 a besta que viste era semelhante ao leopardo seus pés como pés de urso boca como de leão então veja só essa besta aqui que ela vem do mar é um símbolo de Roma papal ela é uma amalgamation é uma mistura é uma mistura é um é um bicho indescritível mas ela é uma mistura de leopardo quem é o leopardo em Daniel 7 Grécia é uma mistura da medopérsia que é o urso ela é uma mistura do leão que é a Babilônia então é uma mistura dessas culturas desses povos a educação falsa grega as leis dos medos e dos persas que não podem ser revogadas a blasfêmia que Nabucodonosor e a Babilônia proferiram da boca do leão e ali diz que o dragão deu-lhe o seu poder o seu trono e grande poderio quando que o dragão que é um símbolo de Roma pagã se você olha no capítulo 12 de Daniel o Espírito de Profecia ainda fala que o dragão ali é um secundariamente é um símbolo de Roma pagã quando que o Roma pagã dá o seu trono desculpa o seu poder o seu trono e grande poderio justamente na transição então lembrem primeiro você tem Constantino em 321 proclamando o decreto dominical depois você tem ele mudando mudando o trono do império pra onde? lá pra o leste lá pra Constantinopla ele dá o trono do oeste pra Roma Roma papal e grande poderio então tira pra tirando a influência mudando o trono de lugar ele deixa o oeste do império romano as diretrizes de Roma basicamente então são histórias assim interessantes quando você olha no capítulo o capítulo 11 de Daniel também trata sobre isso a remoção do contínuo a introdução da abominação desoladora você precisa entender a visão completa pra você entender o livro de Apocalipse capítulo 17 todas essas questões então o número 7 é essa união de nações que também na bíblia é representada pela Grécia por que que Paulo diz que o evangelho era pra ser pregado primeiro pros judeus e depois para os gregos quem eram os gregos a propósito ele escreve isso no livro de Romanos pros romanos por que que ele chama os romanos de gregos por que que ele diz primeiro os judeus depois os gregos que os gregos representavam o mundo inteiro é um símbolo do mundo é um símbolo do mundo por exemplo você vai lá em Atos capítulo 20 os gentios exatamente Atos capítulo 20 abram comigo lá em Atos 20 olha lá no verso verso 20 e 21 Alguém pode ler para nós verso 20 e 21 testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso senhor Jesus Cristo tá bom então veja dois grupos Romanos 1 também 16 diz ali que esse é o evangelho o poder de Cristo a salvação primeiro para os judeus depois para os gregos os judeus e os gentios então os gregos aqui representam o mundo inteiro então olha só juntando as peças agora se em Apocalipse 17 depois dos Estados Unidos que é tipificado por um poder de dois chifres assim como a meia do persa vem a Grécia que os simbolizando a união do mundo inteiro quando você vai para Daniel capítulo 11 você vê que depois da meia do persa vem quem? vem a Grécia e a Grécia então tipifica as nações unidas as nações se unindo assumindo esse poder por um tempo então essa é a segunda é o segundo argumento forte para nós alinharmos os Estados Unidos com a meia do persa e os reis da persa no tempo do fim com os reis dos Estados Unidos no tempo do fim porque quando é o tempo do fim para nós 1989 tempo do fim Daniel 11 40 se cumprindo novamente e ali então nós temos essa mesma analogia tempo do fim nós temos George Bush depois vem mais três Clinton George Bush segundo e Obama e o quarto seria Xerxes é mais rico do que todos eles e ele suscitaria todos contra a Grécia quem é a Grécia é o mundo inteiro então eu pergunto para você durante esses quatro anos de governo do Donald Trump vamos até ir mais longe nos últimos 30 anos lá de 1989 para cá 31 anos qual foi o presidente que mais suscitou todos contra as nações Nações Unidas que teve esse espírito nacionalista foi o Donald Trump não tem dúvida com relação a isso então a questão é que ele falhou lembra que Xerxes ele tentou invadir a Grécia mas ele falhou ele não conseguiu Donald Trump ele tentou tentar cortar os recursos da ONU os recursos da Organização Mundial da Saúde começou a cortar várias mesadas que os Estados Unidos davam para essas organizações e mudar a estrutura mudar as relações políticas só que ele foi rejeitado pela maioria ele falhou saiu do acordo lá do clima etc mas o ponto que eu quero colocar é que a Bíblia mostra que Xerxes foi o último presidente dos persas a tentar fazer esse trabalho então a minha pergunta a minha pergunta para nós considerarmos é a seguinte o fato do Trump não ser eleito agora provavelmente não vai ser porque a lição está consolidada mudaria alguma coisa no verso 2 o nosso entendimento que eu acabei de demonstrar para vocês do verso 2 feriria algum princípio do verso 2 lembrem aqui nós não conectamos ainda Xerxes com o decreto dominical porque acho que esse é o problema esse é o problema quando você faz essa conexão direta porque eu mencionei para vocês o decreto dominical é a terceira mensagem angélica ele se dá depois da terceira mensagem angélica quando você traz os decretos de Esdras Xerxes ele vive entre a segunda e a terceira ele é pai de Ataxerxes então nós temos um problema estrutural como explicar isso outra coisa como explicar que o decreto foi revogado na história de Éster como explicar que Xerxes ele foi tanto um rei mal porque ele passou foi enganado pelos seus governantes passou o decreto mas ele também é um rei bom porque ele revogou o decreto então só porque Ellen White diz que o decreto dominical e o decreto de morte vai ser da mesma natureza do decreto que foi passado no tempo de Mardoqueu isso não nos dá o direito de alinhar exatamente em questão de tempo e dizer que o rei no capítulo 11 de Daniel Xerxes será o último será aquele que vai passar o decreto dominical ainda mais quando você bota a palavra último você está trazendo um elemento de tempo problemático muito problemático então esses são os dilemas que eu queria trazer para vocês hoje ao a gente revisar ao revisarmos esse assunto bom agora é tudo com vocês Gui eu vejo esse decreto de Mardoqueu simplesmente um exemplo para o povo de Deus do que que acontecerá nos últimos dias exato né então o que que é para o povo de Deus fazer jejuar e orar ou seja se converter realmente ao senhor eu acho que esse é exatamente essa é exatamente a mensagem que ela quis isso que Deus também quis transmitir na sua palavra eu vejo assim também não está ali para encher livro exato exato e o fato da gente ter alinhado isso assim automaticamente como se fosse algo automático então você pensa Nabucodonosor também passou decretos que é um símbolo do decreto dominical daria o grande ou desculpa daria o medo também passou decretos que simbolizam o decreto dominical e nem por isso a gente pega e traz para essa história então a gente cometeu um erro um equívoco aqui em tentar encaixar a história de Esther em Daniel capítulo 11 não funcionou não funcionou vocês estão percebendo o problema alguém tem algum outro comentário a mesma coisa por exemplo é com a fornalha ardente exato ou seja os cristãos os verdadeiros seguidores de Cristo vão passar pela prova de se refinarem a sua fé no fogo então eu entendo essas narrativas bíblicas pelo sofrimento que o povo de Deus vai passar talvez as fogueiras ardem de novo não se sabe mas eu entendo ali como a purificação do ouro da fé perante as provas perfeito exatamente então quando 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 o Gabriel fala Xerxes sendo esse último rei mencionado antes da vinda de Alexandre o Grande eu penso que não é por acaso que ele fala isso por mais que a história mostre que não era o último e a própria Bíblia mostre que não era o último pois a Bíblia fala de Ataxerxes o filho dele que passa o terceiro decreto por alguma razão Gabriel menciona Xerxes e aí logo vai para Alexandre o Grande o que que nós podemos qual é o link que nós temos entre Xerxes e Alexandre a invasão grega é o único link que você tem e é um link muito forte porque ele foi o último a invadir a Grécia ele foi o último a sacudir todos contra os gregos e aí talvez aí esteja alguma coisa importante para o nosso tempo eu não sei se faz sentido o que eu coloco mas alguma razão tem que ter porque essa analogia ela é muito ela é muito forte a gente não pode pegar e jogar tudo fora a gente tem que analisar e reter aquilo que é bom rejeitar e outra coisa essa aplicação inicial dos reis da Persia e dos Estados Unidos isso foi demonstrado nas escrituras através do texto provado talvez aí onde se deslizou foi a palavra última e querer colocar um elemento de tempo mais uma vez então você vê a apostasia da questão do tempo se infiltrando nas mensagens você coloca essa questão do último e aí você já dá um período de quatro ou oito anos aí você já começa a dizer o decreto dominical vai vir aqui nesse período definido e isso é problemático demais porque junto com o decreto você sabe que o tempo provatório começa a fechar começando com a casa de Deus então você já está definindo um tempo não podemos fazer isso então por isso que eu coloco que não importa o presidente não foi o rei que passou o decreto que sugeriu o decreto foi o senado foi o congresso os príncipes aqueles por trás das cenas que estavam sugerindo então não interessa se o presidente é liberal se o congresso tem maioria republicana e conservadora e a suprema corte agora é maioria católica não importa o presidente vai ser só a figura vai vir do mesmo jeito vai vir igual entendeu vai vir igual então não é não é o presidente em si que vai vai passar isso ou vai deixar de passar isso a gente consegue ver mesmo que o o presidente é só mais uma figura porque quem governa mesmo é os é os outros mesmo que eles que determinam tudo o presidente tem o poder absoluto 100% senão seria uma ditadura né a ditadura é assim a democracia tem três poderes o senado e os políticos que determinam e no grande conflito também fala que quem vai pedir aos protestantes então eles vão fazer uma ligação com o congresso exatamente tudo mais não é o presidente eu quero isso o presidente tanto faz entendeu se ele vai assinar ou não é problema isso mostra também essa você falou não é que acho que a visão tá toda errada entendeu mas o reter o que o que é bom pra nós pra gente entender o que tá vindo agora né exato porque isso foi bom acontecer eu acho que isso pra a gente enxergar e separar o que tava embutido nos estudos anteriormente porque tava surgindo muito fanatismo e muita expectativa né exatamente acho que o povo veio mais expectativa e agora parece que não tá mais calmo tenta só ver mais quando der tempo parece que o fanatismo cresce sim com certeza a gente foi a gente foi alertado sobre isso o desespero o desespero o desespero do povo né será que vai ser agora então quando aí depois passa tudo exatamente é igual que aconteceu em 1944 talvez foi uma prova pra nós meu referente a isso e ver o que vai acontecer agora eu acho que a visão tá indo corretamente eu queria falar uma coisa eu até falei com a Marlene ontem à noite eu perdi o meu encanto pelas últimas campais até nem participei não só pelo fato de que eu realmente eu não podia ir porque eu ainda trabalhava e cuidava do meu pai mas assim eu percebi que a Bíblia era aberta não mais pelas suas mensagens espirituais e todas as lições divinas que nós tínhamos mas apenas por questões temporais e eu inclusive disse pra Marlene toda vez que uma mensagem leva o pânico e a ansiedade nós perdemos o raciocínio e o inimigo que é exatamente isso aonde ele dissemina o medo o pânico a fé se perde então foi por isso exatamente que eu me desencantei com a Campal antes por exemplo eu saia de lá completamente renovada com mensagens que realmente me elevavam a Deus mas depois eram só linhas de tempo a gente eu outro dia tava falando com minha mãe tentando ilustrar o cenário do que aconteceu eu vejo assim que como se fosse um ataque um ataque sério uma batalha violenta e deixou muitos mortos muitos feridos e agora é tentar juntar entre mortos e feridos e ver quem é que restou curar as feridas e voltar ao primeiro trabalho porque o inimigo atacou de forma violenta de dentro pra fora não veio de fora foi um ataque muito sutil como uma serpente que vai e enfeitiça então muitos foram enfeitiçados por essas linhas mágicas por essas esse excitamento esse fanatismo a beira do fanatismo total que levou as pessoas a esse êxtase de escutar essas palestras o tempo inteiro e só querer e beber dessa desse Kool-Aid dessa loucura então olha realmente e aí o resultado foi muito triste muito triste mas graças a Deus Ele Ele é paciente Ele é longânimo e Ele está restaurando eu acredito as famílias está restaurando as pessoas está restaurando a igreja e está nos ensinando grandes lições sobre isso de que sim precisa haver uma purificação e a gente tem que aprender com os nossos erros pra não cometer eles de novo então você deixar que as linhas governem a tua vida ao invés da palavra de Deus governar as linhas e a tua vida então tudo tem que estar sujeito a palavra de Deus isso é uma coisa tão básica que a gente acho que pela simplicidade a gente acabou se desviando se esquecendo quando começa a ver mensagens que não se alinham bem então a Bíblia não era aberta mais eu fui acusado várias vezes ele não sabe as linhas porque ele não usa as linhas eu uso a Bíblia mas a Bíblia as linhas é a Bíblia e a Bíblia é as linhas elas precisam concordar a Bíblia governa as linhas então você vê uma linha que não está sendo governada pela Bíblia porque é falsa uma linha falsa mas aí exatamente aí é que se encontrou que se centralizou o problema ao invés de nós deixarmos Deus guiar as linhas nós queríamos que Deus ajustasse as linhas dele aos nossos pensamentos entende então assim era um fanatismo louco desenfreado por linhas de tempo e nós nos esquecemos da salvação que era o mais importante entende então por exemplo a última campal que eu participei eu voltei antes do tempo porque eu não aguentei a pressão das linhas de tempo eu fugi eu caí fora digo não é isso que eu quero para mim entendeu e assim ó uma uma coisa assim que eu lamento por exemplo aquelas primeiras campais elas me encantavam espiritualmente eu saia das campais uma outra pessoa por exemplo uma coisa que eu tenho até hoje comigo que me encantou que mudou a minha vida foi um daqueles foi aquela semana inteira daquele campal inteira que o pastor Taylor falou da escada de Pedro para nós chegarmos à perfeição de Cristo era aquilo que eu queria eu acho que todos nós aqui caminhamos hoje independentemente das linhas de tempo a perfeição de Cristo que todos nós sofremos hoje em dia quando nós pecamos porque nós não conseguimos atingir a perfeição de Cristo e quão longe nós encontramos dessa perfeição porque quanto mais atingamos a ele mais pecadores nós nos sentimos exatamente aquele estudo é maravilhoso degrau a degrau mais algum comentário? Oi irmão Guilherme fala Jussara estou fazendo uma linha então já que estamos falando de linhas entre Daniel e Apocalipse entre as quatro bestas lá dos animais o sonho de Daniel com Apocalipse 17 então a sendamia do Pérsia então um paralelo com os Estados Unidos a Grécia um paralelo com a ONU então o próximo agora o oitavo rei é Roma que coincide novamente com a besta lá de Daniel em duas fases tem a fase do chifre pequeno isso também cabe lá no Apocalipse 17 é porque de fato o oitavo é Roma Roma Papal no caso Roma Papal então você poderia dizer Roma Moderna então se você quiser eu acho que fica bem você dizer por exemplo a Medo Pérsia depois você viria os Dez Reis que é um símbolo da Grécia e aí depois Roma Novamente Roma Novamente Roma Moderna agora que seria o oitavo rei porque foi lembra que o primeiro decreto dominical foi durante o reinado de Roma pagã né com a conversão de então houve uma transição entre Roma pagã a Papal e essa transição é a história do contínuo né então por isso que é um parte do fundamento da nossa fé nós entendemos essa transição porque tem muitas lições ali então eu acho sim que cabe essa essa analogia eu até hoje eu não entendo o contínuo eu não entendo o que que aquilo quer dizer eu sei que é um aspecto importante aqui da da profecia mas eu não não consigo entender isso semana passada nós fizemos um estudo não sei se a tia participou da semana passada a gente teve um estudo sócio tem muita dificuldade eu demorei muito mas consegui quer dizer acho que consegui esses dois poderes desoladores é que o que acontece é que logo logo em seguida né depois do desapontamento de 1844 a visão protestante católica que é basicamente a mesma de que o contínuo era um símbolo do serviço serviço contínuo de Cristo no sacerdote ela é reintroduzida dentro da igreja né então sem a compreensão correta do contínuo os milheritas nunca poderiam ter proclamado a mensagem que eles proclamaram e infelizmente até hoje a igreja adventista adotou essa visão antiga que não é a visão de Miller né a visão antiga de que o sacrifício contínuo é um símbolo do sacerdócio né de Cristo porque tem a palavra sacrifício que foi introduzida ali por sinal é a única palavra que Ellen White nos adverte né que ela foi introduzida pela sabedoria humana e ela não pertence àquele texto né ela destrói o entendimento então basicamente o contínuo o contínuo e o papalismo são os dois poderes assoladores que perseguem o povo de Deus um durante 1260 anos e o outro também durante 1260 anos e você tem aí os dois 25-20 né o 25-20 é a união desses dois né um é o paganismo e o outro é o papalismo as duas abominações né então mas é um tema importante né e semana passada a gente tomou tempo pra pra demonstrar que no próprio livro de Daniel você tem você tem essa 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 narrativa desses poderes assoladores e como que eles perseguiram e e aí a questão também eu acho que é uma questão bem bem pessoal né que eu eu busco aplicar eu acho que a gente tem que sempre trazer pro lado pessoal assim como o dele o contínuo foi removido né pra ser introdução pra introdução do anticristo né e o paganismo a maior forma de paganismo é a auto adoração você adora o trabalho das suas próprias mãos né seja em filosofia ou teologia ou o que for quando você coloca aquilo em primeiro lugar aquilo ali se torna um ídolo né então o paganismo é a maior forma de idolatria é auto idolatria né auto por isso que a gente fala que a nossa maior luta é contra o eu né de fato então quando você vê que o contínuo ele é removido pra introdução do anticristo qual é a lição prática o contínuo o paganismo a auto a auto idolatria o eu tem que ser removido na nossa vida pra que o Cristo o verdadeiro Cristo então possa assumir o trono do nosso coração porque porque não o nosso coração o trono do coração não é não pode ser dividido entre o eu e Cristo ou entre mamon e Jesus não tem como só um pode ocupar o trono e esse foi um dos erros de John Harvey Keller porque ele entendia que que Deus ele habitava nos pecadores também Deus ele só pode habitar onde nós se nós fizermos espaço no trono do nosso coração pra ele poder habitar claro que ele influencia a mente mas esse era o grande problema do panteísmo que ele introduziu de que essa ideia de que Deus habitava no coração dos pecadores também e tudo mais mas o dele precisa ser removido o contínuo tem que ser removido o eu removido diariamente por isso que é contínuo porque é um ato diário de você morrer pro eu pra que Cristo habite então você pode deixar ele reinar na sua vida naquele período de dia aí quando você dorme o sono é um símbolo do que? da morte você tá morrendo ali e aí no outro dia você começa o processo de novo por isso que é contínuo é diário acho legal essa analogia talvez ajude a gente entender a importância moral dessa mensagem também você tem algum comentário assim pra falar da China o desenvolvimento dela nessa questão profética a China a China não é parte os países orientais assim Japão China não são parte da narrativa bíblica e a China ela tem seu papel na geopolítica atual certamente assim como outros países também mas os poderes que nós temos que ficar de olho são parte da narrativa bíblica são simples você tem os Estados Unidos você tem Roma você tem o rei do sul talvez você pode entender que a China é uma aliada ao rei do sul e você tem que olhar o islã também então são esses quatro poderes na bíblia você tem Roma papal você tem os Estados Unidos você tem o rei do sul que é a Rússia e você tem o islã hoje atualmente é esses que a gente tem que ficar de olho é claro que a China está no meio desse mix assim como o Brasil assim como outros cada um tem seus aliados suas preferências e tudo mais muito bom boa dúvida também tinha uma dúvida tem muita gente que está especulando na China eu me lembro um pastor um pastor que batizou minha mãe pastor César se não me engano o nome dele ele escreveu um livro ele escreveu um livro sobre apocalipse e tal e ele faz uma aplicação maluca ele fala da China e umas coisas assim que é bem é bem assim é não é suposição é é tipo uma suposição é conjectura especulação especulações isso mesmo mas o que eu vejo por exemplo é que China por exemplo Índia quando nós pensamos quando nós pensamos nesses países nós não pensamos neles como um um retrato de cristianismo eles nunca tiveram uma tradição cristã eles sempre creram em outras coisas a mesma coisa que Japão Japão não é um país que tem uma tradição cristã eles tem os próprios deuses exatamente então por isso eu entendo que esses países não estão incluídos na profecia bíblica porque eles não tipificam em nada os cristãos perfeito isso é perfeito porque quando o povo de Deus entra em contato com as nações é aí então que eles aparecem nas escrituras por exemplo o Egito quando é que o Egito aparece na escritura na dinastia lá de José antes disso não aparece Babilônia Assíria mesma coisa é só quando eles entram em contato com o povo de Deus é que ele aparece a Medo-Persa a Grécia e todos os outros é assim também então por isso que esses povos não são mencionados é bem isso muito bom vamos orar então Senhor muito obrigado pelos momentos de reflexão estudo obrigado pela tua palavra que é uma uma bússola para nós nos aponta o caminho que devemos seguir obrigado pelas lições proféticas e também pelo sentido moral da profecia Pai possamos compreender não somente o tempo em que nós vemos mas o trabalho individual que temos que fazer trabalho coletivo também nos unirmos as mãos trabalharmos juntos sabemos que o alcance e o poder desse trabalho ele será maior gerará mais impacto nos capacite para tua obra sabemos que vivemos nos últimos dias em que os sinais gritam e anunciam um Deus que se aproxima para colocar um ponto final na história desse mundo de sofrimento e dor nos abençoa essa semana nos dá a vitória em Cristo prometida em nome de Jesus amém antes de sair de sofrimento Tchau, tchau.